Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome santo de Jesus Cristo Pai Santo, Deus amado, nós abençoamos com a nossa oração em nome de Jesus Os dizimistas e os ofertantes desta obra Os que tem votos e propósitos e todos que desejam abençoar esta obra Derrama a Deus das janelas dos céus Benção sem medidas sobre a vida deles e delas É o que pedimos em nome de Jesus, amém Obrigado, irmã Nedinha, amados de Deus Abra sua Bíblia No Evangelho de Marcos Evangelho de Marcos, capítulo de número 5 Eu quero me ater a uma situação que a Bíblia expõe E é uma situação caótica Porque irmãos, você profetizar na bênção é fácil Deixa assim na garrafa, pode tirar a tampa Tá bom Você profetizar na bênção é fácil Profetizar quando o cenário é propício é fácil Glorificar da glória a Deus quando tudo vai bem é fácil Mas não esqueça Que o que mais agrada a um crente é profetizar no deserto Por que que Deus levou Ezequiel para o deserto? Para o vale de ossos secos Para ele profetizar com aquela visão caótica Com aquela visão triste que o profeta estava tendo E aqui nós vamos ler um pouquinho Da história de um homem que a igreja conhece A igreja do Senhor já ouviu muitas pregações Sobre a vida de Jairo Mas eu quero me ater aqui a um momento Da vida de Jairo A um momento que foi fundamental para ele O momento de tristeza, de dor No momento em que a situação piorava No momento em que ele não tinha nenhuma possibilidade De ver mais nada Marcos capítulo 5 versículos 36 e 37 Marcos 5, 36 e 37 E Jesus ouvindo essas palavras disse ao principal da sinagoga Não temas Crê somente E não permitiu que alguém o seguisse A não ser Pedro e Tiago Irmão de João Irmão de Tiago Irmãos Vamos fazer aqui Uma viagem ao coração de Jairo Vamos aqui tentar colocar a situação de Jairo Dentro das nossas vidas Qual era o cenário aqui? Jairo estava vindo de uma piora Porque tem aquela situação Que você está crendo que Deus vai resolver Mas a situação está piorando Aleluia Aí é quando se manifesta a fé do verdadeiro crente Aí eu estou orando, está melhorando, está uma bênção Mas o negócio é quando está piorando Jairo sai da casa dele Porque os médicos não tinham resolvido o problema dele A palavra vai dizer que Jairo era o principal da sinagoga Ele era o pastor presidente daquela igreja E ele tinha buscado em oração A igreja sabe que como pastor ele tinha orado muito Tinha se colocado de joelhos Mas a mulher dele Mas os anciões que estavam com ele na igreja Mas os crentes daquela igreja Tinha buscado a saúde da sua filha Mas piorava E como ele era um homem muito importante Os melhores médicos de Cafarnaum Tinha ido a casa dele Tinha consultado a filha dele Tinha passado remédio Mas a situação piorava Até que chegou ao coração dele Uma mensagem dizendo Jesus está em Cafarnaum Ele disse pronto Agora eu sei Que eu vou ter a salvação da minha filha E ele vai E deixa a filha dele moribunda Quando fala moribunda A Bíblia fala moribunda Quer dizer em estado grave de saúde Prestes a perder a vida E é com essa situação Que Jairo chega até Jesus Mas a filha dele doente lá Não era a única dificuldade Que Jairo ia enfrentar Ele enfrentou Jesus Rudeado de 5 mil pessoas Aonde Jesus ia Aquela multidão ia atrás Então ele chega Ele era mais um a pedir Ele era mais um a clamar E no meio daquela situação Ele vendo Jesus cura um Cura outro Resolve o problema da mulher Do fluxo de sangue E ele no meio daquela agonia Senhor vá lá em casa Minha filha está doente Ela está moribunda Ele estava dizendo Ela está quase morrendo Aquele homem estava com o coração abalado Jesus era para ele A última esperança Da sua filha ter vida Só que no meio da tudo aquilo Chega alguém e lhe dá uma notícia Pior ainda A menina morreu Não incomode mais o mestre A situação era assim Vai para o velório Vai lá ajeitar O enterro da tua filha Porque tua mulher está lá desesperada Está todo mundo chorando Você que é o pai Você que é o esposo Você que é o pastor presidente Vai lá preparar O funeral E naquela hora Que ele recebe aquela notícia Ele olha para Jesus E a palavra diz Que Jesus ouvindo Aquelas palavras Quais eram as palavras Que Jesus estava ouvindo Não incomode mais o mestre Tua filha morreu Eu imagino irmãos E me emociono Porque naquela hora Ele olha para Jesus Ele olha para a última esperança E ouviu da boca de Jesus Não temas Creia somente Jesus estava dizendo Você ainda está perto de mim O seu pedido está de pé Creia somente E o mensageiro volta Para a casa da esposa dele Mas ele fica ali Por que ele ficou Irmãos Porque ele estava Crendo Ele ficou Porque ele estava Acreditando Ele é aquele Que pode Ressuscitar Porque agora Não era mais uma menina Doente Agora era uma menina Morta As esperanças Já não existiam mais Enquanto tinha vida Tinha esperança De cura Mas agora Não tinha mais esperança Agora só tinha fé A única coisa Que restou para ele Foi fé E ele ficou ali Aguardando E ninguém sabe Quanto tempo passou Depois que Jesus disse Não temas Somente crer Não sabe quanto tempo Passou até Jesus Ir para a casa dele A palavra não expressa E depois de algum tempo E depois de algumas horas Depois de alguns minutos Mas ele ficou ali No coração dele Tinha angústia No coração dele Tinha dor No coração dele Ele estava vendo Que ele como pastor Presidente Ele era impotente Ele não tinha poder Para resolver a situação Mas ele sabia Aleluia Ele sabia que ele estava perto De quem resolvia E ele permaneceu ali E a palavra diz Que Jesus saiu Somente com dois discípulos Para ir a casa dele Jesus parou a multidão E vocês ficam todos aqui Porque agora eu vou Na casa de Jairo Fiquem todos aí Depois eu volto Fique aí E ele vai E quando ele chega Na casa de Jairo Ele teve que parar Outra multidão Que estava lá A palavra diz Em prantos Chorando A palavra diz Que era alvoroçados Alvoroçados É pessoas Estavam aos gritos Porque tinha morrido A filha do pastor Presidente A mulher dele Em prantos E Jesus chega Tentou consolar A multidão Por que vocês estão assim Em pranto Alvoroçados A menina não está morta Ela está dormindo E a palavra vai dizer Que riram de Jesus Olha Se rir de Jesus Imagine de mim De você Hein Imagine eu Crendo você Crendo E todo mundo rindo Todo mundo achando graça Achando Você é um besta É que pode Seja realista Quantas vezes eu ouvi Gente dizer para mim Seja realista Para você sofrer menos Gente da minha família Seja realista Para você sofrer menos Chico Enfrenta a realidade Chico Olhe para a realidade E eu dizia Mas crente não vive a realidade O crente vive O que é sobrenatural Eu não preciso ver Para crer Porque o meu Deus Traz a existência E o que não existe Eu creio É nele Eu sei Que ele tem poder Para fazer Chico Larga essa igreja Vai cuidar Da tua família Chico Não venda Teus carros Não Chico Não fecha Sua empresa Não Chico Essa igreja Não vai dar conta De sustentar você Não Meu filho Na minha casa Dizendo Pai O Senhor Vai viver de que? Porque essa igreja Não tem condições De cuidar do Senhor Eu disse Mas eu conheço Um que cuida da igreja E cuida de mim Quando meu filho Disse isso para mim Eu disse Eu vou responder a você Como Abraão Respondeu a Isaac O Senhor Proverá Porque ele é Deus Fiel Ele proverá Ele vai chegar Com o milagre Ele vai chegar Com a bênção Ele vai chegar Com o refrigério Ele vai chegar Com coragem Ele vai chegar Com a vitória Agora imagine O coração de Jairo Que estava angustiado Agora alegre Porque Jesus caminhava Imagine ele andando Do lado de Jesus Olhando o rosto de Jesus E dizendo Ele está indo Na minha casa E eu vou ver Minha filha de pé E quando ele chegou lá Todo mundo chorando Ele não ligou Para choro de ninguém Ele entrou Para dentro de casa Entra Jesus Entra Jesus Fica todo mundo aí fora Os que estão dentro Saem Por que irmãos Que Jesus Mandou sair E ficar fora Por que Jesus Parou a multidão Porque nem todos Creem no seu milagre Dentro da sua própria família Vai ter gente Que não crê Vai ter gente Que acha que você Não merece Vai ter gente Arrumando defeito Para colocar em você Para dizer que Deus Não vai te dar Porque você não merece Que você é um crentinho Tigela Você é um crentinho Que não vale nada Mas não adianta Quem sabe é Deus Quem conhece é Deus Deus sonda os corações Examine os corações E Deus ama O crente que crê O que levou O milagre Para a casa de Jairo Foi a fé dele Se ele tivesse dito Pode deixar Jesus Pode deixar Vamos embora Vou enterrar minha filha Pode deixar Obrigado Se eu não foi Na hora que eu chamei Pode deixar Eu vou embora Vou enterrar minha filha Ele teria enterrado A filha dele Naquele momento Mas a fé dele Que pegou aquela palavra Não tema Somente creia Você sabe O que é que Deus Mais ama É ressuscitar O que já está morto É os teus sonhos Que você abandonou Sabe É aquela Aquela questão Que você está orando E está dizendo Meu Deus Faz tanto tempo Ele traz Exatamente A existência Aquilo que você Não crê Que vai acontecer Ele faz E tem uma particularidade Aqui Que você vê Deus Realizando um desejo Da mãe Daquela menina Quantas vezes Uma mãe doente Diz para o filho Meu filho Coma Faz uma sopinha Faz um caldinho Faz uma canjinha Coma minha filha A bichinha doente Não comia A mãe fica angustiada Vocês que são mães Sabem disso Quando o filho adoece A mãe fica preocupada Fala para o marido Ela não está se alimentando Ela está ficando Cada vez mais fraquinha A mulher de Jairo Tinha passado Por esse processo Jesus diz Talita come Levante E a menina levanta Ele olha para a mãe dela Agora deve comer a ela Ele mandou a mãe dar de comer Ele estava dizendo O fastidio dela Foi embora A morte foi embora Porque agora Ela está curada Ressuscitada Por quem tem poder Para dar a vida Plena e eterna É eu que estou Ressuscitando ela Agora dentro Comer a menina Jesus trouxe alegria O coração de Jairo O coração da mãe E mandou a mãe Fazer o que ela mais gosta Alimentar seus filhos Porque qual é a primeira ação De uma mulher Quando pega seu bebê Dar o peitinho Para o bebê Mamar Jesus realizou O desejo Do coração dela Nós estamos Em uma campanha De crer Para poder receber a bênção A nossa Determinação Em crer Na situação Mais caótica No desenho Mais sombrio Agrada mais O coração de Deus Do que você crer Quando não está Prezando de nada Ah, crer Quando está tudo Uma boa Crer com a conta Cheia de dinheiro É fácil Crer com tudo Tranquilo Ah, eu botei Minha conta aí Minha conta de água Minha conta de luz Minha conta de internet Está tudo Num débito automático Eu sei que tem dinheiro Na conta Ah, eu tenho saúde Eu estou bem Ah, aí é fácil O negócio que eu quero Explicar para os crentes É crer Na impossibilidade É crer no improvável É acreditar naquilo Que para todos É impossível A notícia Naquele momento É chame Jairo ali Avisa ele Que a menina morreu Vá lá Diga ele Que não tem mais jeito Não, acabou-se Tem muita gente Achando que na tua vida Não tem mais jeito Mas eu estou aqui No nome de Jesus Cristo Debaixo do poder Do sangue do cordeiro Para dizer Tem jeito sim Tem jeito Tem milagre Tem bênção Porque não existe Nada impossível Para Deus Jesus Cristo disse Para o homem É impossível Mas para Deus Nada é impossível Nada é impossível Deus faz Deus faz Tem poder para fazer Deus faz Irmãos Deus faz Eu confesso aos irmãos Que muita vez Eu abri aquela igrejinha Só Deus sabe Como é que eu estava Aluguel atrasado Energia vencida Água vencida E eu dizia Deus que Chegava naquela igrejinha Pegando fogo Eu já chegava no fogo Porque a igreja Era quente demais Aí chegava Luciana Suou muito Dentro daquela igreja Chegava ali Já Desde então Olha João As vezes eu falava Para a igreja Meu coração sangrando Meu coração sangrando Eu tinha vontade De dizer para a igreja Nós vamos Não vamos aguentar não Mas existia um coração De jairo Batendo no meu peito Existia uma certeza Que Deus ia chegar Existia uma certeza Que Deus ia fazer Eu dizia Deus eu creio Porque eu acreditava No chamado Eu acreditava Que Deus tinha aberto Aquele lugar E que aquele lugar Não fecharia Eu ia pagar O aluguel Seu Raimundo Era mil e duzentos reais Eu levava quatrocentos Chegava lá Seu Raimundo Só consegui quatrocentos Já ia orando Deus toca o coração Daquele homem Pai que ele não peça O prédio Pelo amor de Deus Eu vou para onde? Toca o coração dele Quando eu chegava lá Com aquele saquinho Cheio de moeda Parece que eu estou vendo O escritório dele Na rua de trás ali Ele dizia Entre seu Chico Pronto Ele está pensando Que eu vou trazendo Dinheiro todinho Ele me recebia Com a maior alegria Eu dizia Meu Deus Aí eu sentava Do lado dele Como é que estão As coisas? Ele disse Ele vê esse saco De moeda Ele está pensando Que é de cédula Senhor Raimundo Eu só consegui Juntar quatrocentos reais Não tem problema não Me dê para cá Pegava o saco Era tanta moeda Que ele pegava assim E jogava assim Não podia nem contar Ele ia contar Aquela ruma de moeda Dava as notinhas De dois De cinco De dez Tem quatrocentos aí Senhor Raimundo Pode acreditar Eu conferir Tá bom Vamos embora Ele Que não era crente Que não é até hoje Ele é católico Praticante Ele dizia Tenha fé Tenha fé Deus vai te dar vitória Deus usava A boca dele O homem que eu estava Devendo para me Encher de alegria Aí eu dizia Senhor Raimundo Você pode ter certeza Haverá o dia Ah um dia Eu falei isso para ele Três horas da tarde Haverá um dia Em que eu vou chegar Para o senhor E perguntar Quanto é esse prédio Como é que o cara Vai pagar um aluguel De mil e duzentos Num quatrocentos E vai dizer para o homem Que vai chegar o dia Que ele vai perguntar Quanto é o prédio do homem E sabe o que é Que ele dizia Eu creio Eu dizia Eu creio Eu digo Se eu crer Crer Pois eu creio muito mais Irmão Eu saia de lá Numa alegria tão grande Às vezes Não tinha um real Na carteira Mas eu saia Numa alegria tão grande Ia-me embora Às vezes Num fusquinho do amor Eu saia num fusquinho Ele caiu imunidinho Eu disse Eu doido para vender Para pagar aluguel Mas Não tem quem compra Passou o tempo Nós compramos isso aqui E o dia que eu disse Que ia acontecer Eu cheguei para ele E disse Seu Raimundo Quanto é esses prédios Tudo Não era só aquele Esses prédios Tudo aí hoje É da igreja Dessa casa Elas são seis prédios É tudo da igreja Haverá um dia Em que eu vou chegar Para o senhor E vou dizer Quanto é esse prédio Eu cheguei para ele E falei Quanto é tudo Ei Vai ter o dia Que você vai dizer Quanto é tudo E alguém vai dizer E ela pode isso Posso Porque meu Deus pode Porque meu Deus faz Porque ele é dono Porque ele é dono da prata É dono do ouro Ele manda no céu Na terra Embaixo da terra É em toda parte Ele deu o preço E nós compramos E pagamos Pois pertence Tudo à igreja Vocês podem Nem na cama Nem na cama Um dia eu falando Um dia eu falando com o doutor Lima Que é psiquiatra Contei isso para ele Que ele é muito amigo meu Contei para ele Ele disse Rapaz Isso é coisa de doido Só que ele não sabia Que eu era doido por Jesus Sou até hoje E estou ficando mais louco A cada dia Quanto mais passa Mais doido eu fico E hoje Para a glória de Deus Eu posso ver Jesus Chegando na vida de Jairo Na minha vida E posso ver ele chegando Na sua vida Na sua vida E posso ver ele chegando E dando a vitória a você Todos podem dizer o contrário Já está morto Não tem mais jeito Mas hoje eu estou aqui Para dizer Tem jeito Deus vai fazer Continue acreditando Não temas Somente creia E ele fará Somente creia E ele fará Pastor E durante essa caminhada Teve hora que o Senhor Quis dar uma baqueada Hum Tem hora que a gente Pensa que não vai ser Nada do que a gente Está pedindo As vezes eu sei Que a sua fé é abalada Tem hora que você Fica triste Não fique triste não Somente escute Crê Confia Confia Não fique triste não Porque Jairo estava triste Mas os olhos dele Estavam postos em Jesus Cristo Estava triste Jairo? Estava Ficou mais triste Jairo? Ficou Tua menina morreu Ficou mais triste Mas ele estava com os olhos Voltados para Jesus Cristo Ele não saiu De perto de Jesus O segredo é Não sair de perto De Jesus O segredo é Ficar pertinho dele Para ver ele agir Na sua vida Tem vitória Quem fica perto De Jesus Quando você Fica perto de Jesus Jesus vai com você Para a sua casa Meu irmão E quando ele chega lá Meu irmão Ele bota tudo no lugar Acredite nisso Hoje nós podemos ver Na vida de muitos Crentes Muitos Milhares Milhões De crentes No Brasil E no mundo Felizes e gratos Com a transformação Que Deus fez Crê Somente Que o coração De Jairo Tenha Em nós Os mesmos sentimentos Do coração dele Senhor eu creio Quantas vezes Eu digo isso Eu digo isso Nas minhas orações Senhor eu creio Eu creio Deus E tu sabes Por que eu creio Eu creio Porque eu sei Que o Senhor faz Eu creio O Senhor Com convicção Com fé Porque eu sei Que o Senhor faz Eu sei Que a tua mão poderosa Está estendida Sobre a minha vida Sobre a vida Deste povo Que está aqui Me ouvindo E eu sei Deus Que o Senhor Vai fazer Eu creio Agora imagine Jairo chegando Na casa dele Com Jesus Hein? Não tem aqueles Crentes falsos? Hein? Jairo chegando No crente Culto com o outro Trazendo Jesus Jesus nem doutor É, o doutor Não deu jeito Aí Estou dizendo a você Rapaz Jairo parece que é doido Rapaz O homem tão humilde Foi buscar o homem Para quê? Para quê? Para que ser crente? Quantas pessoas Já disse para você Para que ser crente? Você é uma crente? Quantas pessoas Diz crente assim Desse jeito? Não Muita gente vai dizer Ninguém te ouve Quando Jairo estava No meio da multidão O mensageiro achou Que Jesus não tinha escutado Ele É tanto que a palavra Dizia Ouvindo aquelas palavras Jesus estava escutando Jesus estava atendendo um Atendendo o outro Curando um Curando o outro Mas estava ligado Não só Nas palavras Mas no pensamento De Jairo No olhar de Jairo Na angústia de Jairo Deus é um Deus Que escuta irmãos Quando o rei Ezequias Pediu para Deus Prolongar os dias dele Deus mandou o profeta Isaías Ir lá e dizer Eu vi as tuas lágrimas E eu vi a tua oração Não tem nada Que você diga para Deus Que Deus não escute Ele é onisciente Onipresente Onipotente Ele está em toda parte Sonda todos os corações E agora você imagina Jesus dizendo Jairo Dá licença Que eu tenho mais milagre Para fazer ali Deus abençoe E a mulher de Jairo Dizendo Que bom que você ficou Perto dele Que bom que você Trouxe ele até aqui Na vida do crente É assim Muita gente não acredita Mas quando Deus faz Fala aí é Deus Por ir na sua vida É Deus por ir na sua vida Vai ser desse jeito Vai ter gente Vai dizer para você E eu profetizo Vai ser nos próximos dias É Deus por ir na sua vida Gente vai dizer É Deus por ir na sua vida Vão dizer Você é um crente de fé Você é uma crente de fé E vão dizer É Deus por ir na sua vida O que eu estou vendo acontecer Sai daqui com essa palavra Palavra de Deus É alimento Você veio hoje aqui Para se alimentar Para sentir Deus Dizendo a você Não temas Crê somente Vamos ficar de pé Para a gente orar Vem amor Sexta-feira Vamos fazer outro ato profético Em nome de Jesus Em nome de Jesus Debaixo do sangue do cordeiro Recuar Irmãos Entenda uma coisa Crente só faça para trás Para pegar impulso Crente não recua não Crente dá dois passos para trás Para avançar com tudo Você quando vai correr A gente quando era menino pequeno Depois de ver Não dava nem passo para trás Avança só na fé Mas quando era menino pequeno A gente faz Estava para trás E arrancava Vamos orar dizendo Pai Santo Deus amado Deus querido Que esta palavra Fique no coração Dos teus filhos E das suas filhas Que o Senhor possa Deus abençoar A todos que estão Nessa campanha Concedendo-lhe Senhor A vitória Concedendo o que deseja O coração do teu povo Deus nós cremos Cremos no teu poder Na tua soberania Cremos no que o Senhor Tem para fazer Na vida de cada um de nós E eu peço Meu Pai Urgência Naquelas situações Que teus filhos e filhas Já não estão suportando mais Abençoa-os meu Deus Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Igreja Somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Nós vamos continuar Vencendo Pelo sangue de Jesus Que o poder de Deus Se manifeste Na mim E na vida De cada um Que está aqui Nos acompanhando Que o amor de Jesus Cristo Esteja em nossas vidas E que os frutos E os dons Do Espírito Santo Seja derramado Sobre todos nós A igreja diz Amém E aplaude Jesus Ele é o Rei da Glória Deus abençoe a igreja Irmãos Pão da vida A distância Deus os abençoe Em nome de Jesus Amém Amém Amém